Nesta semana, o repórter nos bairros mostrou que dois buracos estavam atrapalhando o trânsito na Avenida Roberto Calmon, no centro. Eles estavam bem em cima de uma faixa de pedestres. Nós voltamos até o local e parece que o problema foi resolvido. O repórter nos bairros de hoje está no centro, na Roberto Calmon, para mostrar que teve um problema solucionado. Pois é, bem nesse ponto aqui, na faixa de pedestres, tinha um buraco. Aliás, eram dois. Os veículos estavam desviando aqui, estava perigoso, viu gente? Mas olha só, logo após a TV Guarapari mostrar o problema, vir aqui, a gente está notando que eles vieram, fizeram manutenção, colocaram ali o asfalto, refizeram ali e agora está tudo ok. Só falta pintar a faixa para ficar certinho a faixa de pedestres. Então, o problema está solucionado. Até por isso que a gente voltou aqui no centro hoje para mostrar, porque a nossa missão é essa. A gente mostra o problema, mas assim que ele é resolvido, a TV Guarapari volta lá, mostra novamente essa nossa função e a gente fica muito feliz quando é atendido, né? Quando o objetivo é alcançado. Então, hoje o nosso repórter nos bairros é daquele joinha assim, ó, que deu tudo certo. Então, hoje o nosso repórter nos bairros é daquele joinha assim.